A boleda saiu, aí o professor falou que eu poderia entrar no lugar dele e entrar na área. Foi muito rápido, né? Mas a hora que o Igor tocou, eu saí correndo atrás da bola e já vi ele adiantado e não pensei nem duas vezes. Brava! Brava! Brisa, eu vi muito vídeo dele no Youtube. Tchau, tchau. Música Bora, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. A hora que nós chegamos no estádio, tava chovendo muito, né? E a hora que a gente entrou pra aquecer ali, pra fazer o final do aquecimento no campo, tava encharcado. Atenção ao campo. Ver em seguida se a bola corre ou não. E adaptar-se rapidamente. Em seguida entender que é um clássico e se joga. Em seguida, rápido, muito fogo, fogo do equipo. Os duelos individuales se ganan. Se vai com tudo. Real, honesto, mas com tudo. Sentir a presença. Que São Paulo está na cancha. Que joga. Que luta. Você vai com tudo. Vamos embora. Vamos embora. Com cercação no Sofim. Competitivo. Vamos! A gente não deu pra drenagem secar todo o campo, só que no segundo tempo deu uma melhorada muito boa. A drenagem do Morumbi é muito boa e como a chuva parou também, drenou bastante e a gente percebeu isso durante o segundo tempo e colocamos a bola no chão, começamos a jogar na parte ofensiva, com toques rápidos. Tivemos a felicidade de o Sara já fazer o gol também no começo do segundo tempo. A boleta saiu, aí o professor falou que poderia entrar no lugar dele e entrar na área. Aí eu observei os espaços, vi que estava me dando bastante liberdade e entrei no lugar certo. Muito feliz pelo início do campeonato, do início da competição, pelo início do Crespo também. Então acho que a gente vem entendendo bem o que ele está passando pra gente no treinamento e está conseguindo colocar em prática no jogo. Então é um momento mais de conversa e a gente está entendendo a filosofia do que ele pede pra gente, de ser uma equipe que tem atitude, que sufoca o adversário, que agride bastante. Então acho que é o que a gente vem conseguindo fazer nos dois jogos e principalmente hoje no Clássico. Eu acho que é muito importante pra todo mundo essas duas vitórias e a vitória hoje principalmente. Então acho que dá moral pra gente. Dá moral pro início do Crespo e traz a confiança da torcida junto com a gente. Tive a felicidade de participar dos dois gols. É uma característica da nossa equipe que vem se adaptando cada vez mais da forma que o Crespo pede, que é uma marcação em cima, não deixar a equipe jogar a partir do momento que a gente perde a bola. E graças a Deus eu fui feliz nesses dois lances pra conseguir recuperar a bola e a nossa equipe fazer o gol. E o grupo todo está de parabéns e agora é só descansar e focar na próxima semana. Foi muito rápido o lance, mas na hora que o Igor tocou eu saí correndo atrás da bola e já vi ele adiantado e não pensei nem duas vezes. O instinto ali de tentar jogar a bola por cima, acertar o gol principalmente por causa do campo. Graças a Deus a bola pôde entrar. A gente treina bastante, eu treino bastante e quando a gente não tá jogando entre os ondas iniciais a gente trabalha muito também, então sempre procuro ficar fazendo finalizações ali. Essa semana a gente treinou bastante, eu treinei bastante finalização de fora da área, então na hora que sobrou ali eu já gritei o Pablo, o Pablo muito, muito pra ele ajeitar a bola pra mim. Então fui feliz na finalização, agradecer muito a Deus pela oportunidade de ter marcado mais uma vez com essa camisa, então tô muito feliz. No clássico o torcedor faz muita falta, que a gente sente o calor da torcida, sente a vibração. O apoio deles, o incentivo, ver o Morumbi lotado. Espero que a vacina venha logo pra todos. Esperamos que as coisas possam melhorar o mais rápido possível, as pessoas se cuidarem, porque entramos também numa fase muito difícil agora de novo. essa vitória é pra nossas famílias, pro elenco, pro pessoal novo que chegou, de comissão técnica, diretoria, que estamos nos adaptando e está sendo fantástico, e com certeza pro nosso torcedor. terça-feira contra o PT 483 Visão! Vai ouvir muito o vídeo dele no Youtube! Vamos, caraca! Vamos, caraca! Vamos, caraca! Sim, vamos, caraca! Vamos, caraca! Vamo, caraca! Vamos, caraca! Amém.